Fala, família Palestrina Maravilhosa! Acabou de começar Palmeiras e Grêmio, galera, um joguinho fora de casa, difícil pro Palmeiras. Tudo bem que o Grêmio não está jogando na sua arena, mas mesmo assim é um jogo fora de casa, muita neblina e bora pro react. Vamos, é importantíssimo ganhar hoje, Palmeiras muito desfalcado, mas bora pra cima. Não, Marcos Rocha! O Marcos Rocha está jogando, está dormindo! Marcos Rocha, você está dormindo! Ruchilou, perdeu a bola, tomou um contra-ataque igual do Grêmio. Não é possível, né? Parabéns, defesa do Palmeiras, dormiu muito! Marcos Rocha, parabéns! Os dois zagueiros do Palmeiras também? Parabéns! Saímos perdendo o jogo fora de casa, o jogo que a gente sabia que ia ser difícil, eu acabei de falar, um jogo com Palmeiras cheio de desfalque. Parabéns! Bora agora, que a gente é o time da virada, né? Vamos embora, que hoje eu acho que o jogo vai ser complicado. Bora, vamos! Avante! Oh, empurraram o Estevão! Eu quero o Dudu! Eu quero que o Abel ponha o Dudu pra jogar, bora! Bora, bora! Vocês estão desligados! O Palmeiras está desligado, pelo amor de Deus! Grêmio tá vindo! Grêmio tá vindo! O Palmeiras está... Rony livre, Rony! Rony Elson! Rony Elson! Daqui a pouco eu vou ter que fazer campanha pro Gabigol vir pro Palmeiras, com o Rony Elson perdendo gol desse jeito. Se bem que a fase do Gabigol também é um lixo, não sei... Ainda prefiro, acho que o Rony, pra falar a verdade. Tá complicado! Complicado! Caramba, Rony Elson! Vem! Meu Deus, o Rony que jogou de zagueiro! Desculpa, gente, tô comendo no tipo, pra acalmar. Nossa, o Lopes chutou, o Rony falou o quê? Vou defender! Bora pra cima! Não, eu acredito, eu acredito no time do Palmeiras! Segue o jogo, já! Para de mostrar esse lance! Puta que lanierta, Etevan! Quase! Vamos, 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 que dá, vamos, que dá, vamos, que dá, por favor! Falta! Oi, falta! Dá falta! Ei, Djojão! Eita, noi, Djojão! Parabéns, Djojão! Ô, juizão, deixa eu explicar uma coisa. Uma falta frontal dessa, você não deixa seguir, você dá a pauta! E aí, no Palmeiras, bate rapidamente, o Rony aqui pelo lado direito, sai do lado da grande, e, ah, me achiga, né? Bora, bora! Meu Deus! Pula um taco! Não, se ele acertasse, se ele pegasse essa bola por um tequinho, eu tava tão perto do gol! Ai, meu Deus! 33 minutos, primeiro tempo! Eu quero o Dudu! Eu quero o Dudu, não importa o que aconteça, eu quero o Dudu hoje no jogo! Ontem com o Águia pra tentar fazer alguma coisa! Levanta, piqueirei! Isso não faz falta, não, pô! Calma, não chega igual doido! Puta que lanierta! Vai, Jorjão! Você é rápido, moleque! Toca pro Rony, pô! E aí, Rony, você faz o cruzamento bem daí, eu sei isso! E aí, Rony! Que isso? Se coroa, empurrou! Meu Deus do céu! Se você for na dada, ele dá falta aí, quando é dentro, não dá! Oh, meu Deus do céu! Pô, é o Dudu, mano! Boa, Rony! Vamos, 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 vamos! Se fosse bom piada, foi o que aconteceu. Porque até agora, meu Deus do céu! Então vai cair aqui, vou tomar a dada, então... Nossa! Eu não falo como que eu posso conviver com um time desse! Não, peraí! Vocês assistem os jogos do Palmeiras? Os cruzamentos do Palmeiras são pífios! Ainda mais quando o Venga não tá em campo! Vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que vai ser o Estêvão! Estêvão comeu bem! Comeu melhor que os outros, vamos ver! Bora, Fakito! Cai! Vai, 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 vai! Pô, meu pai! Pode ser, vamos! Quando é o aposentado? Aposentado e pessoalista do NSS! Leve o Marcos Rocha pra vocês! Pelo amor de Deus! Jogador de pelado, aposentado! Ano que vem, nem vai estar mais jogando no Palmeiras! E a gente não vai renovar! Pelo amor de Deus, não renovem com o Marcos Rocha! De novo, meu! Vocês vão de papel, bicho! Toda hora o jogador do governo cai! É goleira, zagueira, atacante, é meio! Toda hora o cara cai! Vai, João João! Vai, João João! Pensa rápido, porra! Pensa! Pensa vida na grande área, boa, a bola chegou pra lá! Pensa! Pensa batida pra fora! Pensa! O passe foi na paz! O juiz, aos 50 minutos, a fita final de primeira etapa! Final de primeiro tempo, Palmeiras perdendo de 1 a 0, um erro grotesco do Marcos Rocha, que estava dormindo, ele simplesmente estava dormindo e perdeu a bola! E tomamos o gol do Grêmio! Fora de casa! De resto, Palmeiras, Fox, não tocou pro gol! Tentou, tentou, mas tentou errado! Não está tendo organização pra atacar e não está sendo objetivo! Rony tentando correr, muito passe errado! João João também está tentando armar, mas não está conseguindo muito bem! Passes errados! Passes, muitos passes errados, decisões erradas! Por isso que Palmeiras não está fazendo gol! E eu só quero que o Dudu entre! Abel, coloque o Dudu pra jogar! Coloca o Dudu já agora, no intervalo, já coloca o Dudu! Não vai colocar o Dudu faltando 10 minutos que não vai dar nada! Dudu é o melhor jogador técnico do banco! Coloca ele pra jogar! E é isso, o segundo tempo vem aí! Tamo junto! Agora, galera, começou agora o segundo tempo! Vamos que dá, vamos que dá pra cima! Ele não colocou o Dudu, mas fazer o quê? Não posso fazer nada! O que eu posso fazer é torcer e incentivar o Palmeiras! Bora! Boa, Nibão! O grande louco! Ele prefere colocar dois laterais do que colocar o cara que é atacante! Né? Meu Deus, o Wanderlei driblado igual uma criança! Caramba! A torcida tá cantando o Dudu Guerreiro, tá na hora do Abel colocar o Dudu! Abel, coloque o Dudu! Ou você vai usar todos os laterais que tem no time inteiro do Palmeiras! Vai pegar o sub-10 lateral, não tem lateral no sub-18, vai pegar o sub-17, vai pegar todos os laterais ao colocar no jogo! Aliás, o próximo jogo ele vai chamar mais 50 laterais do time do Palmeiras! Do sub-10, do sub-11, do sub-12, do sub-13, do sub-14, vai colocar todo mundo! Vai ser todos os laterais e o Everton! Aliás, ele pode colocar um lateral no gol também! Tá sendo! Abre o barco, a cara falou! Dudu, já tá aqui posicionado pra logo... Boa! O cara não era pra ter colocado! Com 20 minutos do segundo tempo, já era pra ter entrado no jogo desse! A gente não tem um monte de jogador! Pênalti! Boa e mais lateral, Abel! Boa e 50 laterais! Coloca mais lateral porque foi um dos laterais que você colocou que fez esse pênalti infantil! Era óbvio! Era óbvio que ele tava esperando o contato! Era óbvio! ...prontinho pra entrar no jogo com a camisa número 7, terceira alteração da equipe do Palmeiras! Cristaldo tá na bola! Tá autorizado! Lavem ele! Perna direita na bola! Abatida! Parabéns! Para ele! Agora que ele coloca o Dudu! Já era pra sair jogando com o Dudu! Para que essa história de colocar lateral! Time morto! Tudo desorganizado! Cai, Mike! ...invadiu a grande área, bateu cansado! É isso! Vamos, Flaquito! Vamos, que dá tempo! Te amo, Flaquito! Vamos! É isso! Vambora! Vambora! Pode até bater! Vem lá bater! Meu Deus do céu! Que golaço! Vamos, Estevão! É isso! Vai! É isso! É o Palmeiras aqui! É o time da virada, é o time do amor e nunca desiste! É isso! Esse moleque é monstro! Estevão no céu! Que golaço! Meu Deus! É o Estevão! ...foi buscar o empate em apenas dois minutos! Vamos! É isso! É só o Dudu entrar em campo! Eu tava certa nesse início! Caramba! Que golaço! Ele é monstro! Que isso! Foi falta isso aí, cara! Meu Deus! Lá no Estevão não marcou nada! Esse ameba desse árbitro! Bora, bora, bora! Eu tô no padrão! Eu tô no tralha! Cruza pra área! Aqui vocês não conseguem cruzar pra área! O que é que eu tô fazendo essa jogadinha certa que não dá em nada? Número 16, Caio Paulista entrando pra saída do... Agora a gente vai ganhar, hein? Agora a gente vai ganhar! Entrou Caio Paulista no lugar do Estevão! Essa é a substituição que a gente vai ganhar! Mais um lateral em campo! Ah, não! Agora já era! Caio Paulista em campo? Quê? Viramos! Cruzamento do Palmeiras é assim, ó! Ou cruza muito alto, que não dá em nada, ou a bola vai assim, a meia altura, ou vai rasteira! Não! Não tem cruzamento! Vamos treinar cruzamento, Abel! Ele deu uma bolinha ali comigo! Lançamento aqui pro Rony, que escapa pelo lado esquerdo, vai pra linha de fundo! Chega pra fazer! Vamos! Empurra! Rola alta lá na segunda trave! Marquezinho teve que dar um tapa na bola! Cruzou sétimo! Pô! Jum na cobrança! Nossa! 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 A gente vai apitar o final do jogo! Eu quero só um pedido! Final de jogo! Final de jogo! 2x2! O jogo com o Palmeiras foi atrás, empatamos! Só que eu vi muita coisa errada nesse jogo! Primeiro, eu queria só entender a cabeça do Abel de jogar com 4 laterais! Eu não sei de onde ele tirou que isso funciona! Eu não sei de onde ele tirou que se ele colocasse 2 laterais ao invés de 1 atacante, ele ia conseguir fazer o gol! Enfim, podem comentar aí o que vocês acharam, o que vocês pensam, essa é a minha opinião, assim como eu respeito a opinião de todo mundo que comenta no vídeo! Agora eu vou falar do fundo do meu coração! Além desses laterais, eu queria falar, o Palmeiras não treina bater escanteio? A gente não treina cruzamento? Cara, o último cruzamento, o último lance do jogo, um escanteio, o John John me pega pra bater, ele me bate nas coxas! Ele bate uma bola que não sobe, ele me bate um escanteio de criança! Uma criança, que não tem força na perna e não sabe direito, me cobre um escanteio daquilo! E essa não é a primeira vez, não é a primeira vez que isso acontece! No Allianz também, eu fui no jogo, não lembro qual foi o jogo, o último lance do jogo, um escanteio! Uma bola pra gente, escanteio nas pernas! Eu só queria entender, o Palmeiras, gente, vamos treinar escanteio, vamos treinar cruzar, vamos treinar fazer um cruzamento no mínimo digno de um jogador que tá jogando num profissional do Palmeiras, que ganha o salário em dia, que tem toda a estrutura necessária possível pra conseguir pelo menos cobrar um escanteio decentemente! Bom, essa é a minha opinião, se vocês quiserem achar que eu tô errada, pode deixar aí nos comentários! E é isso, o Palmeiras não fez um bom jogo, empatou porque teve força de vontade, foi pra cima, mas um jogo do Palmeiras coletivo não foi legal hoje, não foi legal! Dava pra ter virado se tivesse um pouco mais de capricho, se o Abel não insistisse com quatro laterais, quatro, repito quatro, enfim, também que a gente empatou, e é isso, algumas ressalvas, de resto o time tá bom, tá maravilhoso! E as ausências hoje fizeram falta, tanto do Veiga, quanto do Rios, até do Gustavo Gomes, diria, fez uma certa falta, do Murilo, apesar dos meninos estarem jogando bem, acho que os meninos estão jogando bem, mas aquela bola que o Marcos Rocha perdeu e depois o menino não conseguiu acompanhar, o zagueiro do Palmeiras... Enfim, enfim, é isso, galera! Deixa aí nos comentários o que você acha, deixa um like no vídeo, por favor, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, por favor, e ativa o sininho pra sempre receber os vídeos da Leira Palestrina, e é isso, galera, um beijo no coração de vocês, e eu fiquei um pouco estressada, porque você sabe, né, a gente já grava esse finalzinho pós-jogo, e uma boa... Já pensou? Todo mundo esperançoso, escanteio, último escanteio, último lance do jogo, todo mundo esperançoso, aí não tem... Porque o... O... Todo mundo que cobra esse escanteio ali, tirando raras as exceções assim, em veiga... Ninguém cobra certo, enfim... É isso, um beijo, avante palestra sempre, o empatezinho não foi tão ruim, mas podia ser melhor, tá bom? Tamo junto! Tchau!